Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora, mais um momento de fé. Estamos na sexta noite da poderosa campanha, a tempestade acaba hoje e viverei bonança. O relógio marca meia-noite em ponto e nós vamos elevar o nosso entendimento e exercitar a nossa fé ao Senhor Deus. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta sexta noite de campanha, eu quero convidar a você, juntamente com seus familiares e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like para fortalecer o canal e o seu pedido de oração. E crer que palavra mais oração, o resultado é vitória. E compartilhe esta campanha com o máximo de pessoas que você puder. Assim você estará sendo um canal de bênçãos de Deus, para que outras vidas também sejam alcançadas através da poderosa palavra. Porque nesta noite, nesta madrugada, Deus reservou para falar de uma forma poderosa aos corações. Vamos meditar na palavra desta sexta noite da poderosa campanha A tempestade acaba hoje, viverei bonança. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 37 E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te E o vento se aquietou E houve grande bonança E disse-lhes Por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? E sentiram um grande temor E diziam uns aos outros Mas quem é este Que até o vento e o mar Lhe obedece? Eu quero direcionar uma palavra da parte de Deus para o teu coração Para você que está enfrentando tempestades Ventanias Tem acontecido tantas coisas na sua vida E você ainda não compreendeu o propósito de Deus Esta palavra é para você Que tanto tem clamado Tem buscado Em meio a esta tempestade Que tem te isolado às vezes Até das pessoas que você mais ama A cada dia que passa A situação Vem se complicando mais Você tem clamado Tem buscado mais Resultados positivos Na ótica humana Ainda não aconteceram E você se sente No meio de uma tempestade Na qual você rema Rema Mas a embarcação Não sai do lugar Você vê alguém testemunhar Você vê as pessoas contando milagres O que Deus tem feito O que Deus está fazendo E você chega a se questionar Até mesmo a si mesmo E dizendo Como pode? Já fiz tudo o que eu poderia fazer Mas nada aconteceu E acata-se de si Um sentimento de incapacidade Um sentimento de desprezo Parece que as pessoas não se importam com você E você não tem forças para lutar Embora queira vencer Mas não tem tido forças para continuar lutando Isto resulta um sentimento no coração De que o melhor a fazer é desistir Porque não dá mais para caminhar Eu quero lhe dizer que eu tenho uma palavra da parte de Deus Para o teu coração nesta madrugada Primeira coisa que você precisa compreender É que Para Deus não importa O tamanho O grau da tempestade Que se levantou contra você Ou seja Não importa se o problema é grande Se a diversidade é grande Se a enfermidade que Quem sabe você está lutando contra ela É uma enfermidade que na ótica humana não tem cura Ou quem sabe o que você está lutando Perseverando É para que uma porta se abra E até agora Nenhuma porta se abriu para você Ou quem sabe você está Perseverando para que a porta Continue sendo mantida aberta E você já usou todos os seus recursos E na ótica humana parece que as portas vão se fechar Deus Ele conhece cada detalhe da nossa vida Ele sabe o que você está enfrentando O que você está passando Ele conhece as tuas dores Ele sabe o tamanho O grau da tempestade Que tem se levantado contra a sua vida Mas o que ele quer de nós O que ele espera de nós São corações confiantes em Deus Que acreditam no Senhor Que confiam no Senhor Observa que quando os discípulos Despertaram o mestre E ele repreende o mar E a tempestade e o vento Se aquietou Ele disse aos discípulos Porque são tão tímidos Ainda não tem desfé Em outras palavras Deus vai te ajudar A enfrentar esta fase difícil Deus está com você Na embarcação da vida Embora tem momentos Que parece que Deus não está conosco Mas ele está E ele reservou esta madrugada Para lhe dizer Que a tempestade Acaba hoje E você vai viver bonança Esta situação Vai se tornar o maior testemunho Da sua vida Da sua trajetória E você vai viver bonança Queridos Não existe vitória Sem antes Ter uma grande luta Sempre Todos os homens De Deus na Bíblia Que obteram vitória Enfrentaram Obstáculos Desafios Tempestades Gigantes Levantes Que estavam Nos seus caminhos Mas isso Não foi Empecilho Impedimento Para que eles Obtessem a vitória Da parte de Deus E com você Não será diferente Esta solidão Que tenta se acoplar Da sua alma Essa tristeza Que tenta te envolver E te colocar Para baixo Deus colocará Um ponto final Nesta madrugada Esta depressão Que tenta oprimir A sua vida Que a cada dia Tem te angustiado Te tornando Uma pessoa infeliz Sem forças Para prosseguir A ponto de não ter Mais motivo Uma razão Para expressar Um sorriso No rosto Deus colocará Um ponto final Nessa tempestade Agora E marcou Para lhe dizer Crê somente Tenha fé Confia Acredite Porque coisas Extraordinárias Vão acontecer Em nome Do Senhor Jesus Vamos orar Agora É momento De falar Com Deus Ó meu Deus E meu Pai Nós nos colocamos Diante da tua presença Agora Em oração Senhor Visita este homem Agora Que está Desesperado Diante de uma Ventania forte De uma tempestade Um problema Senhor Uma luta Que tem cercado Tentando destruir A família Deste homem Tentando fechar As portas Da empresa Tentando frustrar Os sonhos Meu Deus Esta mulher Que dorme A base De medicamentos Fortes Porque não São pequenas Tempestades Que tem se levantado Contra a vida Dela Mas são Grandes Temporais Tremendo Tremendas tempestades Seja neutralizado Que esta família Seja feliz Que este lar Seja abençoado Que este casamento Seja restaurado E que as portas Que estão abertas Não se fechem Porque tu tens Porque tu tens o controle Deus É o Senhor Que governa Eu ministro Através desta oração Eu profetizo Que teus filhos Venham prosperar Na tua presença Senhor Atende os pedidos De oração São causas Clamores Meu Deus São pedidos Que são depositados Diante de ti E nós Profetizamos Agora A vitória O milagre Pelo poder E autoridade Que há no Deus Da Bíblia Crer somente Toma posse Da sua vitória Acredite Deus está Movendo agora Deus está entrando Com providência Agora Repreendendo O vento E dizendo Amar Cala-te Aquieta-te E o vento E o mar Tem que obedecer A voz de Deus As tempestades Da vida Tem que obedecer A voz de Deus E nós Viveremos Bonança Em o nome De Jesus Amém Você pode dizer Amém Compartilhe Este momento De fé Com o máximo De pessoas Que você puder E não se esqueça Que amanhã Nós estaremos Aqui juntos Mais uma vez Na sétima noite Desta poderosa Campanha A tempestade Acaba hoje E viverei Bonança Deus lhe abençoe E até amanhã E não se esqueça Que Palavra Mais oração O resultado É vitória É vitória E não se esqueça